Você sabia que todas as sessões da Câmara possuem uma pauta de trabalho e que ela fica disponível para a consulta da população? Isso mesmo! Para dar transparência às ações do Legislativo, é possível conferir quais serão os documentos apreciados pelos vereadores ou projetos de lei que devem ser votados em plenário. Para facilitar o acesso, a pauta de terça-feira, que contém requerimentos, indicações e moções que serão apreciados em plenário, deve ser publicada para a consulta da população com pelo menos três horas antes do início da sessão. Já para a sessão de quinta-feira, na qual são votados os projetos de lei, o regimento interno da Câmara define que a publicação da pauta deve acontecer com 24 horas de antecedência. Acessar a pauta é fácil. Basta entrar no site da Câmara e clicar no ícone Pauta das Sessões, em destaque na página inicial do nosso portal. Para facilitar a consulta, as sessões estão separadas por ordem cronológica e as pautas ficam disponíveis em um anexo próprio na coluna do meio. Ainda é possível verificar o resultado das sessões e a presença dos vereadores em plenário. Além de organizar o trabalho dos parlamentares, a pauta é também um registro da sessão, onde é possível conferir quais projetos ou documentos foram aprovados pelos vereadores naquele dia. Agora que você já sabe o que são as pautas das sessões e como acessá-las, você é o nosso convidado para acompanhar os debates em plenário e participar das discussões que envolvem o dia a dia da nossa cidade. E aí E aí E aí